roca oné oné clifton 7 muito amortecimento muito conforto e sucesso de vendas nos estados unidos olá corredoras e corredores do brasil eu sou tiago brante e vou apresentar para vocês agora o clifton 7 o clifton é historicamente o carro chefe de vendas da roca oné oné nos mercados dos estados unidos e europa e traduz bem o conceito da marca baseado em oferecer aos corredores tênis que primam pelo conforto a partir das entresolas altas e macias o clifton 7 não foge dessa regra com poucas atualizações em relação ao clifton 6 um dos modelos mais vendidos nos estados unidos o clifton 7 mantém o conforto que muitos atletas buscam para seus treinos diários a sensação de maciez da pisada é a principal característica desse modelo graças a uma generosa e macia entre sola a mesma presente no clifton 6 o desenho do solado também é o mesmo do modelo anterior com poucos pedaços de borracha posicionados nas áreas de maior contato com o solo e consequentemente desgaste isso ajuda a manter o tênis leve por volta de 250 gramas e permite que a espuma da entre sola trabalhe de forma mais eficiente apesar do tênis ter pouca borracha no solado a vida útil acompanha maioria dos concorrentes do mercado e pode ser considerada superior a modelos anteriores da própria roca as novidades deste tênis estão no cabedal em algumas áreas da malha há furos bem visíveis para facilitar a entrada de ar e impedir que o pé aqueça em excesso durante os treinos proporcionando assim maior conforto o contraforte essa área ao redor aqui do tendão de aquiles teve uma mudança de formato assim como em outros modelos do mercado a uma aba vertical que deixa mais fácil calçar o tênis toda a área do calce tem preenchimento em espuma para aumentar o conforto e acomodar melhor o pé resumindo o clifton 7 é uma boa opção para atletas de diferentes composições corpóreas que buscam um tênis macio e confortável para seus treinos de rodagem e regenerativos e pode até ser utilizado em provas e outros trabalhos por atletas mais pesados corredores com sobrepeso ou com necessidade maior de amortecimento podem recorrer ao bom das 7 aqueles que buscam um tênis um pouco mais mais rápido de resposta e podem encontrar no rincon 2 uma boa opção ficha técnica do clifton 7 esse é o modelo da categoria de amortecimento para corredores de pisada neutra o drop é de 5 milímetros o peso é de 247 gramas no modelo 41 masculino e 201 gramas no 37 feminino ele chega às lojas com preço sugerido de 899 e 90 e deve funcionar melhor para corredores em treinos diários e provas já correu com clifton 7 tem alguma versão anterior desse modelo conta pra gente então suas impressões aqui embaixo e ajude outros corredores a escolher os tênis ideais para eles a gente se vê numa próxima não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações valeu